Em 1970, já com Costa Gomes como Comandante-Chefe, a Zona Militar Leste de Angola torna-se o principal palco do conflito. Costa Gomes centrou o esforço de guerra naquela região onde atuam os três movimentos de libertação e lançam uma audenciosa operação para conseguir o apoio da UNITA na luta contra o MPLA e a FNLA, a Operação Madeira. Estratégicamente resultou porque foi de tal maneira que o General Petrico Rodrigues, e com o apoio do General Costa Gomes, que era o Comandante-Chefe na altura e quem dava cobertura a esta ação, praticamente conseguiu eliminar todas as bases da FNLA e do MPLA no interior de Angola e em toda a Frente Leste. A Operação desenrolou-se com o conhecimento da PDGES, do Governador-Geral e do Ministro do Ultraman. Savimbi aceitava lutar ao lado dos portugueses e em contrapartida obtinha inúmeras vantagens para o seu movimento, incluindo a assistência de armas. A partir desse entendimento, o Savimbi passou a beneficiar de assistência médica-militar, medicamentos militares, médicos militares. Há uma altura em que ele tem que ser operado e é transportado de helicóptero para um hospital do Luso. As armas eram armas fornecidas pelas nossas tropas. G3, armas militares portuguesas, as mesmas que utilizavam os nossos soldados.